Música Fala galera no Grêmio, eu quero seguir repercutindo esta informação que surgiu com muita força de um interesse do Cruzeiro em relação ao técnico Renato Portaluppi. Acontece que Jorge Nicola, jornalista que é muito bem conceituado no centro do país, ele trouxe uma informação que é muito forte em relação a Cruzeiro e Renato que partiu de gauchinho o seu empresário Gerson Oldenburg, o fato de Renato ter sido oferecido para o Clube Mineiro há cerca de um mês e isso repercutiu tanto em Minas quanto aqui em Porto Alegre e todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube, muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, Jorge Nicola, eu reitero aqui o que falei no começo deste vídeo, ele trouxe uma notícia que Gerson Oldenburg, o empresário, o gauchinho de Renato Portaluppi, ele ofereceu o treinador para o Cruzeiro há cerca de um mês e que a partir deste oferecimento começaram as negociações entre o Cruzeiro e também o Renato informação esta que causou muito desconforto, tanto aqui em Porto Alegre quanto também em Belo Horizonte O Alexandre Matos até que é hoje um dirigente importante na SAF do Pedro Lourenço, o Pedro que comprou do Ronaldo Fenômeno a nova SAF do Cruzeiro ele concedeu uma entrevista para a TV Bandeirantes de São Paulo e negou qualquer tipo de procura que até assegurou a continuidade do trabalho do Fernando Seabra que até faz no comando do Cruzeiro uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, está na Copa Sul-Americana, recentemente eliminou o Boca Juniors e inclusive o Alexandre Matos, ele foi com muita veemência negando este contato com o Renato e garante que isso não aconteceu o Renato, eu reitero aqui a informação que eu tenho, ele está com foco muito bem estabelecido de terminar o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, levar o Tricolor até a melhor colocação possível claro que hoje a Vagna Libertadores, ela é uma situação que é muito difícil até porque o Grêmio se atrasou demais na tabela de classificação e até a última rodada foi péssima porque o Grêmio perdeu de virada em casa para o Atlético Mineiro concorrentes que estão abaixo do Grêmio acabaram vencendo então o Grêmio mais uma vez precisa olhar com atenção para o Z4 para a ponta de baixo da tabela o presidente Alberto Guerra, ele quer a continuidade de Renato ele não pretende tirar o treinador então são essas algumas informações então o Cruzeiro ele negou que tenha procurado o técnico Renato Portalupe e até estou na expectativa, podemos dizer assim, de uma manifestação oficial do treinador porque são muitas notícias desencontradas e conhecendo um pouco como o Renato costuma agir nesse tipo de situação acredito que sim acredito que o Renato ele vai se manifestar em alguma entrevista coletiva o treinador aí que tem o seu contrato se encerrando com o Grêmio no dia 31 de dezembro só que tem aquela situação, né pessoal onde há fumaça há fogo e o Chico Garcia que trouxe inicialmente a informação ele não iria inventar isso do nada para divulgar uma informação deste porte inclusive trazendo que conversas já aconteceram entre as partes é importante, acredito eu uma manifestação oficial do Renato para esclarecer esse assunto de uma vez por todas tá certo? gostou do vídeo? dá aquele like, aquele joinha bacana grande abraço a todos e aí e aí